Do que adianta apagar meu número da gêmea Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória Do que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar, se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tente e não consegue esquecer E não consegue esquecer Quem chega aí? Diz aí! Você vai querer voltar com a sua aposta Vai se sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Você vai acordar, se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tente e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar com a sua aposta Vai se sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito E quando se tocar que não tem volta E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar Vai se sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Na 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 Se você acha que eu tô chato, chato é esse sentimento aqui Se você acha que eu tô falando alto Prefiro ouvir ele gritar dentro de mim Eu poderia tá roubando, matando, ligando pra mim Mas tô compartilhando mágoa com vocês Não tô roubando, matando, ligando pra minha ex Mas tô compartilhando mágoa com vocês Dejei o bebê Diz aí! Galera é essa? Pra me mandar baixar Eu só tenho que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda de ainda estar aqui Então deixa eu beber Deixa eu chorar Pra me mandar baixar Eu só tenho que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda de ainda estar aqui Você devia era me aplaudir Eu poderia tá roubando, matando, ligando pra minha ex Mas tô compartilhando mágoa com vocês Não tô roubando, matando, ligando pra minha ex Mas tô compartilhando mágoa com vocês Não tô roubando, matando, ligando pra minha ex Mas tô compartilhando mágoa com vocês Não tô roubando, matando, ligando pra minha ex Deixa eu chorar Pra me mandar baixar Só tem que sofrer o que eu sofri Eu sou, é muito foda, ainda tá aqui Então deixa eu viver Deixa eu chorar Pra me mandar baixar Só tem que sofrer o que eu sofri Eu sou, é muito foda, ainda tá aqui Você deviera me aplaudir Arrocha aí, vai Meu parceiro Matheus, galera de Carmópolis Essa é a galera massa Caso vai fora, Lormado Beleza, então vamos mandar um abraço especial Pra galera de Capela Alô, primo, sua esposa aqui presente Menina Você faz parte de toda a minha loucura Se eu tô aonde eu tô, a boca é toda sua Acreditou no nosso amor bem mais que eu Menina Não se sinta pequena Você é gigante De todas as conquistas A mais importante Eu penso mais em mim Isso é engano seu Eu penso em você Sempre antes de pensar em mim A resposta se eu te amo é sim Mais perto de você Eu sou pequenininho Chega mais pra perto que eu vou te dizer Do lado desse homem tem que ter você Vem cá Dá um cheiro nesse nego que ele é todo seu Não passe minha mente um dia te deixar Como é que eu vou usar contra a pessoa o amor que é seu Vem cá Dá um cheiro nesse nego que ele é todo seu Não passe minha mente um dia te deixar Como é que eu vou usar contra a pessoa o amor que é seu Como é que larga o presente que foi Deus que deu Eu penso em você Sempre antes de pensar em mim A resposta se eu te amo é sim Mais perto de você eu sou pequenininho Chega mais pra perto que eu vou te dizer Do lado desse homem tem que ter você Vem cá Dá um cheiro nesse nego que ele é todo seu Não passe minha mente um dia te deixar Como é que eu vou usar contra a pessoa o amor que é seu Vem cá Dá um cheiro nesse nego que ele é todo seu Não passe minha mente um dia te deixar Como é que eu vou usar contra a pessoa o amor que é seu Como é que larga o presente que foi Deus que deu Vem cá, dá um cheiro nesse nego que ele é todo seu Não passe minha mente um dia te deixar Como é que eu vou usar contra a pessoa Vem cá, dá um cheiro nesse nego que ele é todo seu Não passe minha mente um dia te deixar Como é que eu vou usar contra a pessoa O amor que é seu Que foi Deus que deu Como é que larga o presente que foi Deus que deu Calma, gêmea! Arrocha aí, vai, vai, vai! Hoje eu acordei com uma indecisão Um alerta pro meu coração Hoje vai virar tchau, sim vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei, cansei Já passa tudo que eu passei Parei, parei Eu quero vir só vocês, só vocês Só me chame de amor Só me chame de beber se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Mais um favor, some, nem me chame pelo nome E só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de beber se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Mais um favor, some, nem me chame pelo nome Minha prefeita lá, lá fora Obrigado, carinho, pelo convite Prefeita estourada Hoje eu acordei com uma indecisão Um alerta pro meu coração Hoje vai virar tchau, sim vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei Já passa tudo que eu passei Parei, parei Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de beber se for pra me cuidar Mais se for pra brincar Mais um favor, some, nem me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de beber se for pra me cuidar Mais se for pra brincar Mais um favor, some, nem me chame pelo nome Mas só me chame de amor Só me chame de beber Mais um favor, some, nem me chame pelo nome Nem me chame pelo nome, só me chame de amor Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor Nem me chame pelo nome Se for pra brincar, não me chame E a sucesso, alma gêmea, traz pra você Sempre falando de amor Toda vez que eu te vejo, você me fala oi Na cabeça do meu coração, você fala bem mais E o beijo no rosto, que eu sei que vem depois Se fosse um tantinho mais pra direita, seria bom demais Será que você sabe Que eu tenho segundas intenções Terceiras, nas quartas, quintas, sextas-feiras Enfim, só te quero a vida inteira Ai que vontade De estragar essa nossa amizade Seu bebê me segura que eu crio coragem Vou falar que eu te amo, vou comprar a briga Eu ganho o amor, eu perco a amiga Ai que vontade De estragar essa nossa amizade Seu bebê me segura que eu crio coragem Vou falar que eu te amo, vou comprar a briga Eu ganho o amor, eu perco a amiga Mas amiga, depois eu consigo Será que você sabe Que eu tenho segundas intenções Terceiras, terceiras Nas quartas, quintas, sextas-feiras Enfim, só te quero a vida inteira Ai que vontade Ai que vontade De estragar essa nossa amizade Seu bebê me segura que eu crio coragem Vou falar que eu te amo, vou comprar a briga Eu ganho o amor, eu perco a amiga Ai que vontade De estragar essa nossa amizade Seu bebê me segura que eu crio coragem Vou falar que eu te amo, vou comprar a briga Eu ganho o amor, eu perco a amiga Alma gêmea Alma gêmea Ai que vontade Vamos nessa Alma gêmea Galera, passando o seu José Um abraço A gente não se veja mais como antes E vindo e de uma vez vai camançar todo instante Já passou de fingir nessa relação Não fazemos mais amor Nem por obrigação Tá um saco É só confusão Se não terminar agora Nossa história acaba em traição Tá mais que na cara Que viramos amigos Se de fato é coragem Pode ter certeza que eu mesmo termino Nosso amor Virou refrigerante sem gás E o povo achando que tá tudo em paz Viver de aparência não dá mais Nosso amor Virou refrigerante sem gás E o povo achando que tá tudo em paz Viver de aparência não dá mais Acabou Acabou Porque sofrer Eu ganho mais Alma gêmea Se não terminar agora Nossa história acaba em traição Tá mais que na cara Que viramos amigos Se de fato é coragem Pode ter certeza que eu mesmo termino Nosso amor Virou refrigerante sem gás E o povo achando que tá tudo em paz Viver de aparência não dá mais Nosso amor Virou refrigerante sem gás E o povo achando que tá tudo em paz Viver de aparência não dá mais Acabou Porque solteiro Se embora Nosso amor Virou refrigerante sem gás E o povo achando que tá tudo em paz Viver de aparência não dá mais Viver de aparência não dá mais Nosso amor Virou refrigerante sem gás E o povo achando que tá tudo em paz Viver de aparência não dá mais Acabou Porque sofrer Eu ganho mais Se embora Se embora A uma gêmea Ajuda eu aqui Me derrota onde eu trajo uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja atrás água com açúcar aí Já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta e acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for o amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for o amor eu tô ferrado Se for o amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Meu parceiro João da Mídia Alemão Produções Ajuda eu aqui Me derrota onde eu trajo uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja atrás água com açúcar aí Já me senti assim Alô primo Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta e acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Alô Matheus Se for o amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for o amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for o amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Tomara que seja infarto Alô Alma Gêmea